Por que será que eu sofro tanto? Será que Deus não gosta de mim? Por que será que choro tanto? Meu Deus, será que sou um burro? Se sonhei demais, não foi por querer Se sonhei demais, foi por querer viver Não, 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 Senhor Não me castigue Por querer amor Não, 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 Senhor Não me castigue Por querer amor Se sonhei demais, não foi por querer Se sonhei demais, não foi por querer viver Não, 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 Senhor Não me castigue Por querer amor Não, 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 Senhor Não me castigue Por querer amor Não, 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 não